A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol onde uma notícia de última hora que está a concursar a Europa o golo de Ender deu aos portugueses a vitória em território onde num momento grande em ter a seleção dos campeões europeus a equipa recebeu amanhã da Almeida Lisboa para calabrar com os portugueses por continuar a acompanhar a festa aqui em